Bom dia, bebê! Bom dia, bebê da mamãe! Bom dia, meu amor! Bom dia, bebê da mamãe! Nunca vi alguém acordar tão feliz que nem você! Soninho gotojo! Bom dia! Bom dia, meu amor! Quem é o bebê da mamãe e do papai? Bom dia! Bom dia, bebê da mamãe e do papai! Ops! Bom dia, bebê! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bebê! 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 Coisa linda da mamãe! Bom dia, bebê! Bom dia, bebê! Bom dia, bebê!